Olá amigos do canal Moro Watches, tudo bem com vocês? Meu nome é Henry, olha só que belíssimo vintage que está aqui no canal Moro Watches. Esse aqui é da minha coleção, eu tenho dois modelos desses sendo com cores diferentes, um deles sendo fundo aqui na Itlute com pulseira de couro preta. Detalhe que esse relógio aqui meus amigos, ele foi restaurado, foi feito um restauro no hospital dos relógios aqui em Florianópolis. Eu vou até deixar o link para você na descrição do vídeo como é que era o relógio antigamente e como ele ficou, tá certo? Esse aqui é um cronoalarme Water Resist 100 metros. Detalhe que esse relógio tem as funções aqui embaixo, calendário, alarme 1 e 2, a função 0, que é a função de calibragem de ponteiros, CHR cronômetro, timer, local time e o time. Detalhe que você vai ver agora muito bacana comigo, por exemplo, no modo hora, ah, ele tem quatro botões, né? Sendo dois à esquerda, dois à direita, todas as dimensões desse modelo eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e para o meu pulso aí de 19 centímetros de circunferência, ele fica muito maneiro. Olha só, que relógio Citizen, lindo demais. Detalhe, ele pode ser seu, tá? Eu estou vendendo esse modelo, vou deixar meu contato aqui no WhatsApp. Se você quiser adquiri-lo, vai estar aí disponível para você. O frete é por sua conta, tá certo? O relógio é realmente impecável. Aqui é só um adesivinho que eu botei para, na melhor hora de fechar ali, para não ficar batendo, tá certo? Mas também posso retirar. Olha só a qualidade de restauração do Hospital dos Relógios aqui de Florianópolis. Depois você acessa ali, vou deixar para você aqui no final do vídeo, aqui, ou aqui no card, você vai olhar como é que era o relógio e como ficou. Vidros novos, toda a parte de polimento, toda a parte aqui de fazer essa pintura. Não sei se chama-se pintura, se vocês sabem como é que faz, até o Juninho pode me ajudar. Esse processo de deixar dourado novamente. Não sei se é feito aqui, não sei como é que é o nome desse processo. Mas eu achei que realmente o resultado final ficou fantástico. Então, olha só, no modo hora, quando eu aperto o botão superior direito, olha aqui, ele aponta para julho e o dia 23 ali, você está vendo? Então, é o modo calendário. E daqui a pouco, ele mesmo sai desse modo, tá certo? Olha, ele já saiu, está voltando para o modo hora. Se eu apertar aqui, ele vai para o modo de alarme. Qual é a hora do alarme que eu estou aqui utilizando no momento? Lembrando que esse relógio tem dois alarmes, alarme 1 e alarme 2. O alarme 1 é tipo alarme, só que você vai utilizar apenas uma vez. O alarme, por exemplo, para marcar um compromisso para daqui a pouco. E o alarme 2 seria o alarme que vai repetir diariamente. Lembrando que aqui, vou te mostrar o que significa esse off. E esse tipo, esse volumezinho aqui que aparece aqui perto, tá vendo? Vou te mostrar mais corretamente como é que funciona isso. Então, vamos comigo aqui nas funções do relógio. Apertei o botão inferior aqui, direito, aqui é o botão mode. Tá vendo? O botão mode, apertei. Ele vai para o modo calendário. E aqui vai ficar, porque o botão de função dele está no calendário. Tá vendo ali? Então, pronto. Agora, se eu apertar aqui, ele vai para AL1. Significa que eu posso ativar um próximo alarme aqui. Vamos lá. Eu posso fazer aqui, botar, por exemplo, um alarme para daqui a 5 minutos. Ele já vazerou. Eu vou botar um alarme, digamos aqui, vou apertando o botão superior. Eu quero botar um alarme para 8,5. Tá vendo ali? Ali para 8,5. Então, 8,5, ele vai despertar esse alarme para mim. Aqui eu posso voltar novamente. Tá vendo? Aqui, adianto. E aqui eu volto. Tá certo? E aqui, meu amigo, ele já voltou. Então, ele sabe que 8,5, ele vai ter um alarme, porque vai me disparar daqui a pouco. Mas vamos lá. Agora, continua na próxima função do relógio. Alarme 2. Olha só que interessante. Eu setei esse alarme justamente num horário para que você possa entender melhor. Olha só como é que ele demonstra para você como é que é essa função do alarme. Lembrando que esse botão aqui de baixo, ele pode também ser sacado. Tá certo? Você pode puxá-lo para fazer os ajustes. Por enquanto, ele está apenas no modo função. Quando você aciona para dentro, é apenas funções de relógio. Quando você saca, você entra no modo setup. Então, olha comigo aí. Então, vamos esperar só fazer aqui toda a função. E já dizendo para você, você gosta de relógio da Citizen, relógio antigo? Então, já manda um comentário aí se você teve algum. Se você tem interesse nesse modelo aqui. Lembrando que eu vou deixar o WhatsApp. Quem quiser aí, interessado em comprar o relógio, não vou deixar o preço. Porque esse vídeo vai ficar no canal que eu estou te mostrando as funções do modelo. Então, olha só. Coloquei o alarme para as 13 horas. Percebam que está aqui na posição off. Tá vendo ali? Está na posição off. Se eu apertar o botão aqui superior. Espera aí. Esse aqui, ó. Ó. Perceba comigo. Ó. Tem um beep, ó. Está vendo? É que aqui não vai aparecer direito. Se eu apertar aqui, ó. Se eu apertar o botão inferior. Opa. Não. Minto. Eu tenho que puxar aqui. Ó. Ele está no volume. Determinado volume. Eu saquei para fazer o setup. Está vendo? Se eu apertar o botão aqui, ele vai para o volume mínimo. Aqui eu desligo. Volume máximo. Volume mínimo. Mas tem que estar sacado esse botão. E se eu quiser alterar a hora. Poder botar para 13 horas e 30 minutos. Ó. Eu aperto e seguro. Até ele chegar em 13 e 30. Se eu quiser voltar, eu volto aqui no botão inferior. Pronto. Fiz o ajuste de 13 e 30. Está no volume mínimo. Agora eu quero botar no volume máximo. Pronto. Ali está ali, ó. Indicando o volume máximo. Está vendo só? Que bacana. Para isso, eu tive que sacar aqui, ó. Esse botão. Agora, eu vou empurrar aqui novamente para dentro desse botão. Pronto. Com isso, o relógio voltou aqui nas suas funções normais. Esse próximo função que eu vou te mostrar aqui, seria a função de calibragem de ponteiros. Muito interessante. Esse modelo aqui, perdão, é um full analógico. Ou seja, ele tem todas as funções, desde setup de alarmes, setup de cronômetro, de timer, de tudo. Somente no modo cronômetro. Já viu aqui, eu te mostrei como é que funciona a data, né? Então, olha só. Tem as datas aqui dos meses e também aqui um outro calendário, um outro relógio aqui. Ó, então aqui eu posso fazer o setup também dos ponteiros. Ó, ele mexe ali, ó. Está tudo calibrado? Tá. Eu acho que o dos minutos está um pouquinho fora, né? Então, eu pego e puxo, ó. E com isso, eu posso fazer aqui, ó. Com esse botão aqui, eu vou fazendo o movimento do ponteiro dos segundos. Ó. Vou esperar chegar ali. Ajustou. Esse aqui de baixo, são outros relógios, ó. Ó, por exemplo, quer ver, ó. Dos minutos agora, está vendo, ó. Está vendo, ó. Dos minutos. Se eu quiser voltar, eu volto também. Perdão, não volta não. Ele vai para o de cima ali, ó. Está vendo, ó. E com isso, eu faço os ajustes do relógio. Está vendo, ó. Claro que eu vou te mostrar aqui, ó. Ele está fazendo o setup do relógio. Só que eu vou ter que fazer, olha só. Ó, está vendo, ó. Ajustei bem lá em cima, está vendo? Agora, esse aqui ficou sem funcionar direito. Então, eu vou ter que fazer tudo aqui novamente, ó. Esse aqui, ó. Não ficou bom. Vou arrumar ele novamente. Agora, vou deixar esse aqui bem em cima. Olha, ó. Passou de novo. Gente, quem sabe faz ao vivo, né? Não pode regravar. Aqui não tem edição. Vou fazer novamente. Seria bem o que acontece com você aí, né? Na sua casa. E esse aqui de baixo vai ser o dos minutos. É claro que eu vou ter que dar uma volta inteira. Aqui, ó. Está vendo, ó. Vou ter que dar uma volta inteira até chegar no 24 horas. Por quê? Esse modo aqui do relógio, ele vai fazer aquele... Opa, tem que segurar aqui. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que mexer os ponteiros das horas e também juntamente com esse reloginho aqui, ó. Ou seja, tem que ficar tudo para cima. Só assim o teu relógio vai estar mostrando as datas corretas, os meses corretos e também o setup de cronômetro. Tá certo? Então, esses relógios que são assim, tipo... Tipo, não. São realmente full. Full analógico. Você tem que tomar esse cuidado porque o setup dele é um pouquinho enjoado, né? Então, você tem que prestar atenção comigo aqui e fazer exatamente como eu faço, ó. 12 horas. Eu tenho que deixar ele lá em meia-noite. Vai ter que dar mais uma volta. Você está acompanhando comigo aqui. Você tem paciência junto comigo. E quiser comprar aí, quiser falar alguma coisa a respeito de relógio vintage, quiser mandar uma sugestão para a gente. Uma sugestão de pauta. Pode mandar. Me diz pelo menos qual é a cidade que você está falando. Qual o país. Tem gente, inclusive, da Arábia Saudita, mandando recado para a gente. Salve o metaverso aí que faz a transcrição aí para a gente. Então, vamos lá. Colocando aqui. Vamos chegando aqui em 10 horas. Chegando lá, mais uma vez, ó. 11. Está quase terminando. Com isso, ó. Fiz a calibragem. Estou terminando a calibragem do relógio. Detalhe, gente. Se eu passar um minuto ali, ó. Se eu passar um pouquinho, eu vou ter que fazer tudo novamente. Já fiz o setup? Só colocar, ó. Empurrar o botão para dentro. Aí, você é do modo ajuste. Agora, empurrando para dentro, ele vem a função aqui de cronômetro. Esse relógio, ele é um cronógrafo, né? Está ali? Um cronógrafo com alarme. Então, olha só que interessante como ele funciona o cronômetro desse relógio aqui. Vamos deixar os ponteiros voltarem para o modo hora normal. Eu vou dar o start, o stop, inclusive o split aqui, né? Que seria o modo de você apenas tomada de tempo com o cronômetro disparado. Vamos lá, então? Ó. Deu start aqui, ó. Ó. Ele começa a fazer ali, está vendo, ó. Um segundo com centésimos ali em cima, está vendo, ó. São duas unidades ali em cima, ó. Deu stop. Está vendo, ó. Então, ficou cinco, seis, sete, sete segundos com ali praticamente três décimos, né? Ou trinta centésimos. Vamos dar o start stop rapidinho. Ali já passou para um pouco mais, ó. Interessante, né, gente? Olha, bacana demais. E se eu fizer isso aqui, ó. Ele faz a tomada de tempo. Quer ver, ó. Está funcionando. Ele faz a tomada de tempo, depois volta para o modo que estava corretamente. Estou fazendo a tomada de tempo. Aqui deu stop. Parou o cronômetro. E aqui eu faço. Aqui embaixo eu faço o botão reset. Então, está aqui o cronômetro do relógio. Da mesma forma, o modo timer. Está vendo? Olha só que interessante. O timer não mexeu nada. Por quê? Porque não está ajustado. Para ajustar, eu saco o botãozinho aqui embaixo e aqui, ó. Ó. Ele está até alarmando. Espera aí. Deixa eu botar aqui quanto tempo eu quiser. Vamos lá. Apertei aqui, ó. Aqui tem um tempo, ó. Está vendo, ó. Então, eu pego. Já sentei. Por exemplo, vou botar aqui para 20. Aqui. Coloquei. Ó. Agora, modo de timer. Está vendo, ó. Aliás, está em local time. Vou voltar novamente. Gente, é difícil fazer aqui, viu. Eu pulei um botão, ó. A participação entra e já faz o movimento do ponteiro para trás. Está vendo, ó. Está fazendo o movimento do ponteiro para trás. E com isso, até chegar aqui em cima, ele vai zerar, né. Ó. Deu stop. E aqui ele faz o reset. Está ok? Aqui o local time, que seria, tipo, você está uma hora de um outro lugar. Você pode ajustar aí um fuso horário. Na verdade, você colocar um fuso horário ou hora de outro lugar. Henrique tem hora de outro lugar. Assim, tem. Nós temos, inclusive, aí. Se você quiser fazer fuso horário de meia e meia hora, que é o caso aqui de um lugar no Canadá, que também utiliza pontoeiras aqui, meia hora de diferença, né. Então, meia hora apenas de diferença. Meu amigo, aqui ele volta para o modo hora. Com isso, eu te mostrei esse belo modelo aqui. Tem uns arranhos aí embaixo também. Já tem esse relógio aqui, gente. Ele deve ter quase aí seus 30 anos e funcionando perfeitamente. Lindo demais esse modelo. Gostaria que fosse aí para a sua casa. Se você quiser comprar esse relógio, já corre. Já manda o WhatsApp para mim. Vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu estou utilizando o canal da Moro Watts para mostrar esse belíssimo Citizen. Nota 10 aí para você, né. Você curte relógio vintage? Já comenta. Quer ser o dono desse relógio? Já está pronto para você. Já te envio amanhã. É só você fazer o contato comigo na descrição do vídeo que eu te coloco o preço dele, tá certo? Para você comprá-lo. Na Moro Watts é assim. Sempre ensinando você a desbravar o que há de melhor no seu relógio. Forte abraço!